Voltamos a falar de aumentos com blocos abertos, só que agora, ao contrário de ontem, aonde nós vimos o aumento, no final da carreira, agora o aumento terá que se dar no início da carreira. Então, neste caso, nós faremos da seguinte forma. Estando no final desta carreira, então, eu tenho três bloquinhos abertos, eu vou acrescentar a quantidade de pontos necessária para compor, no início da próxima carreira, blocos abertos adicionais. Para cada bloco, eu utilizo duas correntes e um ponto alto. Então, eu tenho três pontos. Para cada bloco adicional, vou acrescentar três pontos. Então, aqui eu farei dois blocos. Então, veja, uma, duas e três correntes para um bloco, uma, duas e três correntes para outro bloco. Porém, eu estou no início da carreira. E no início da carreira, eu preciso dar a altura do ponto. Então, um, dois e três pontos. Viro o meu trabalho e o processo de contagem de pontos se dá agora. Então, eu já vou aqui laçar, porque eu tenho três pontos para a altura do ponto alto. Um, dois e três. E dois pontos para o intercalamento. Então, um e dois. O próximo ponto recebe um ponto alto. Observem que eu obtenho um bloco aberto. Eu faço duas correntes, laço e vejam, eu não quero dois blocos abertos adicionais? Então, sobre o ponto alto da carreira anterior, aqui eu teço um ponto alto e eu tenho dois blocos abertos. Faço duas correntes, laço e sobre o ponto alto, ponto alto novamente. Duas correntes, laço e sobre o ponto alto, ponto alto novamente. Mais uma vez, duas correntes, laço e não é sobre o ponto alto, porque aqui é cordão de correntes, mas sobre a terceira corrente, eu faço ponto alto. Aproveitando o embalo, vamos relembrar, aqui no início da carreira. Mas e se eu quiser aumentar no final da carreira, partindo do que nós vimos ontem? Então, fazemos duas correntes e quatro laçadas. Olhem lá. Sobre o último ponto trabalhado, nós vamos, então, passar a agulha e começamos o arremate de dois em dois, até que todos os pontos tenham sido removidos da agulha e só nos resta uma laçada. Faço duas correntes, quatro laçadas e sobre o segundo ponto de arremate, então, o primeiro, o segundo ponto de arremate, nós aqui tecemos novamente o ponto alto quádruplo, que vai me dar aqui mais um bloco aberto no final da carreira. Aumentos de final de carreira, aumentos de início de carreira e aqui os três pontos iniciais que nós usamos para a aula de hoje.